Qual é a molécula da apresentação anti-higiênica? Existe uma molécula. Eu estava falando que a gente estava apresentando a identidade, né? O que, na verdade, apresenta a identidade é essa molécula. E essa molécula é chamada de MHC. O complexo principal de histocompatibilidade. MHC vem no inglês. The Major Histocompatibility Complex. E em humanos é chamada de HLA. H-L-A. Human Leucocitarian Antigen. Antígeno leucocitário humano. Então, essa molécula, o MHC ou HLA, ela, na verdade, foi descoberta inicialmente em um outro contexto. Quando os médicos estavam estudando rejeições de transplantes, tá? E isso resultou em dois prêmios nobres na época. Um deles para um venezuelano chamado Baru Benacerraf. Foi o que descobriu os genes do MHC. E essa molécula é muito importante, tá? Existem dois tipos dessas moléculas. O MHC de classe 1 e o MHC de classe 2, tá? Você se lembra que eu falei que todas as células somáticas do nosso corpo estão apresentando antígenos, mostrando a identidade lá para as células de termo imune, e falando assim, ei, não me ataca não. Pois é. Elas estão fazendo isso via MHC de classe 1, tá? Todas as células somáticas possuem o MHC de classe 1. Até mesmo as células apresentadoras profissionais, que eu mostrei nos slides anteriores. As células dendrísticas, elas também têm o MHC de classe 1. Todo mundo tem classe 1, tá? Mas só as apresentadoras profissionais possuem essa em vermelho aqui, que é o MHC de classe 2. Tá bom? Então, uma coisa que eu quero destacar para vocês é o que são, na verdade, essas moléculas. Como que a gente pode assemelhar essas moléculas? E o exemplo que eu encontro muito útil nas minhas aulas é comparar ele como se essas moléculas fossem mãos, tá? Essas mãos vão segurar alguma coisa. O que essas mãos estão segurando aqui no exemplo da nossa aula? Fragmentos de proteínas, tá? Então, lembra que eu falei que elas estão pegando a identidade de nossas células, que são nada mais, nada menos que fragmentos de proteínas e apresentando na superfície? É isso que essas mãos estão fazendo. O MHC nada mais é o ganchinho, é a mão que vai segurar a proteína do lado de fora. As proteínas são do lado de dentro. Você precisa ter uma mão segurando isso do lado de fora para mostrar essa identidade para os linfócitos lá fora, tá? Então, literalmente, são mãos, tá? Que vão apresentar o conteúdo interno. Pode ser qualquer coisa aqui. E é bem random. Não existe um porquê. Ah, vou apresentar hoje fragmentos de proteínas mitocondriais. Ah, vou apresentar fragmentos de proteína de uma cascata de sinalização aqui, que está ativando a formação de um anticorpo, a formação de um hormônio. Ou esse hormônio que não vai ser mais secretado, vamos quebrar ele em partes. Pode ser qualquer porcaria que a célula queira. É bem random. É bem ao acaso. E eles estão constantemente apresentando esses peptídeos, que são peptídeos, na verdade, peptídeo é um nome que a gente dá para fragmento de proteína, tá? Fragmento bem pequeno, minúsculo, de proteína. Então, as células somáticas fazem isso através do MHC de classe 1, em roxinho aqui, tá? O que acontece? Como que isso aí é feito? Geralmente você tem uma proteína que não vai ser mais utilizada, ela vai ser quebrada. Essa proteína está lá no citosol da célula, no citoplasma, tá? Essa região verdinha aqui, aquela parte aquosa dentro da célula. A proteína já não tem mais um destino útil, ela recebe uma tag, uma bandeirinha falando assim, você tem que ser degradada. E ela vai ser degradada aonde? Nessa estrutura aqui, essa espiral, que é chamada de proteasomo. Então, o proteasomo, ele vai digerir, vai quebrar essas proteínas em diferentes fragmentos chamados de peptídeos. E eles têm um tamanho específico, precisa ser o proteasomo para poder fazer essa quebra, para gerar um fragmento do tamanho adequado, que vai depois ser incorporado na molécula de MHC de classe 1, que é essa molécula roxinha que está localizada aonde? Está aqui, no retículo endoplasmático. Daí ela é processada lá, você tem as proteínas acessórias, que é uma proteína TAP, que vai fazer essa coligação. Aí sai do retículo endoplasmático esse complexo, o MHC e o antígeno da proteína. E é exposto isso lá na superfície da célula apresentada para a célula TCD8. Então, quando eu falo o linfócito TCD8, significa linfócito T efetor. É o linfócito T, na verdade, que é o soldado, que vai atacar para matar os reservatórios da infecção, as células somáticas que estão infectadas, as células somáticas cheias de mutações, que vão formar a célula tumoral. Então, o linfócito TCD8 reconhece os fragmentos de proteínas do interior das nossas células através do MHC de classe 1, que a gente está vendo aqui nesse esqueminha. Então, se é uma proteína normal, esse linfócito TCD8, que é um linfócito T assassino, que é ele que mata, ele vai passar direto, ele vai embora, não ativa ele para fazer nada. Mas se for uma proteína viral, aí é problema. Então, olha aqui nesse esqueminha aqui. Geralmente, as células T estão fazendo check-up, passa por uma célula normal aqui, que está mostrando uma identidade correta, através do MHC de classe 1, as células T, ok. Não vamos atacar essas células. Mas num contexto onde você tem o vírus da COVID aqui, ou qualquer outro vírus da influência, ou uma bactéria, pode ser um parasita intracelular como Chagas. Então, você vê aqui, todos esses parasitas e micróbios, eles são formados de proteínas. Você tem DNA e RNA dentro deles, mas eles têm proteínas. As proteínas vão ser quebradas aonde? No citosol, no citoplasma aqui dessas células. Aí, essas proteínas são quebradas dentro do proteasomo aqui, e os fragmentos dessas proteínas são associados ao MHC de classe 1 via proteína TAP. Aí, o MHC de classe 1 vai navegar aqui, vai sair para fora aqui das nossas células somáticas e expõe. Então, eventualmente, o linfócito TCD8, ele vai passar e fala, opa, lembra que eu falei momentos atrás? Isso aqui eu não fui treinado a tolerar. Spike? Que negócio é esse aqui? Vou atacar essa célula, porque você está infectada de contaminante. Essas proteínas não são normais, tá? É assim que acontece a resposta imunológica, e você precisa desse processo de apresentação do antígeno. Isso é a apresentação antigênica. É o centro, é o coração da resposta imune, tá? E aí, essas células T, uma vez que elas reconhecem essa substância não própria da nossa célula, você começa a liberar esses venenos, né? Eu vou dizer, de uma certa forma, são venenos. Na verdade, elas são enzimas, como perforinas e granzimas, que fazem poros na membrana. São, na verdade, balas de revólver. Elas fazem vários poros ali nas células que estão infectadas para poder lisar, quebrar essas células em vários pedaços. Quem que descobriu esse processo miraboloso? Esses dois vencedores do Prêmio Nobel de 1996, Prêmio Nobel de Medicina. O Peter e o Rolf, né? Eles descobriram o processo de que a apresentação antigênica através de células infectadas com vírus é o principal mecanismo pelo qual as células T reconhecem que essa célula está infectada para poder lisar e quebrar essas células, tá? Pesquisa fabulosa. Estou tentando apresentar isso para vocês de uma forma mastigada, mas esses dois estandartes aqui da pesquisa de imunologia que descobriram esse processo receberam um Prêmio Nobel por isso. E não faz muito tempo não, ó, 1996, tá? Imunologia é uma ciência muito nova. Mas e o MHC de classe 2? Eu mostrei lá na figura em roxinho, né? O MHC de classe 1, que todas as células somáticas expressam. Mas o MHC de classe 2, ele é expresso apenas pelas células profissionais, que também expressam um 1. Mas aí a gente precisa dessas células profissionais para expressarem essa forma mais sofisticada de MHC, que é o MHC de classe 2. Eu vou explicar por que ela é sofisticada e por que a gente precisa disso. Isso vem para a próxima questão e última dessa aula. Qual é a necessidade que nós temos de ter um MHC mais sofisticado que o MHC de classe 2? Primeiramente, quais são as células que produzem esse MHC? Células dendríticas, tá? Então eu já falei para você, por isso que eu introduzi lá no comecinho, lá os monócitos viram células dendríticas. A gente precisa dessas camaradas aqui, tá? Porque elas vão fazer uma apresentação antigênica mais robusta para um outro tipo de célula que não é o linfócito T que mata tudo. É um outro tipo de linfócito T, tá? Primeiramente, essas células dendríticas, elas vêm do sangue, na forma de monócito, diferenciam, mas temos também as formas já residentes nos tecidos, tá? Elas têm essas projeções citoplasmáticas que vão cobrindo várias áreas dentro do tecido epitelial que nós temos para poder expor a área citoplasmática, a área de superfície dessas células para tentar identificar a patógena, tá? Células dendríticas, elas possuem receptores na superfície que vão identificar padrões associados a moléculas específicas de patógenos, tá? Então nós desenvolvemos processos adaptativos aqui nas células dendríticas para terem receptores que reconhecem padrões moleculares que são expressos no micróbio, tá? Bactérias compartilham. Por exemplo, o LPS. Várias bactérias possuem esse LPS. Que é lipopolisacarídeo. Então são substâncias comuns entre elas. Vírus também possuem proteínas comuns do capsídeo. Então as células dendríticas conseguem reconhecer substâncias comuns. E uma vez que elas reconhecem, imediatamente o que elas fazem? Elas começam a internalizar, comer essa bactéria. Vai engolir o micróbio ali, né? E quando ela engole, olha o que acontece. O micróbio inteiro fica dentro dessa vesícula, essa bexiguinha aqui, que a gente chama de endossomo, tá? Essa vesícula vai encapsular a bactéria, o vírus, o patógeno, dentro desse espaço. Lembra um exemplo anterior que eu mostrei pra vocês? Por exemplo, do vírus que tá sozinho ali no citosol? Ele quebra em proteínas e ele é digerido aonde? No proteossomo, tá? Então, nesse caso aqui, a bactéria que é cheia de proteína, ela não tá no citosol. Ela tá dentro de um endossomo, tá dentro de um compartimento, tá? Então ela vai ter um destino um pouco diferente das proteínas que estão no citosol. As proteínas que estão no citosol são quebradas lá no proteasomo, que vai coligar com o MHC de classe 1 pra apresentar pro linfócito TCD8. Mas aqui nesse caso, pessoal, se tá no endossomo, tem um outro destino. E isso só acontece nas células apresentadoras de antígenos. Células dendríticas, macrófagos, células B. E eu tô ensinando aqui pra vocês que as células dendríticas são as mais importantes, porque elas fazem isso daqui de olhos fechados, tá? São muito profissionais, elas existem só pra isso, tá? Então aqui, elas estão internalizando aqui um pedaço de proteína que veio, por exemplo, de um patógeno, de uma bactéria. Aí elas vão quebrar essa proteína em diferentes fragmentos dentro do endosomo. Não tá no citosol, tá? Tá vendo? Tá dentro desse compartimento. E vai navegando aqui dentro da célula. Enquanto isso, no retículo endoplasmático, tá sendo produzido o que? O MHC de classe 2, ó. E esse MHC vai sair do retículo e vai fusionar com esse endossomo aqui. E essa fusão vai coligar o fragmento do patógeno no MHC que culmina com a expressão depois lá na superfície da célula. E aí vem um outro tipo de linfócito chamado CD4, tá? Apenas o linfócito CD4 consegue enxergar esse MHC aqui e esse antígeno, tá? O CD8 não enxerga, ele não consegue reconhecer isso, tá? Ele é cego pra isso. Então nós temos dois tipos de linfócitos T, tá? O CD8 que é o efetor que ataca e mata, mas a gente tem também o CD4. Bom, pra que eu preciso de mais um se eu já tenho o CD8 que é o efetor, que é o killer, que detona tudo, que mata a célula tumoral e mata a célula infectada por vírus? Por que eu vou precisar de mais um tipo de linfócito T? Bom, você precisa de um linfócito T chamado T helper, que é o CD4. O linfócito T CD4 é na verdade aquele que organiza por completo as respostas imunológicas. A gente precisa de um linfócito T helper, que é do inglês, quer dizer auxiliador, que é aquele cara que vai falar assim, ó, vem mais você aqui, vem, a gente precisa de mais célula CD8, a gente precisa de mais macrófico pra limpar a sujeira aqui, a gente precisa de fibroblasto pra fazer uma reparação de tecido, ó, a gente precisa aqui de muito mais linfócito. Ah, mas não tem como trazer muito linfócito, já tá apertada a parada aqui, já tem muita coisa. Ah, tá apertado? Pera um pouquinho, eu vou liberar fatores vasodilatadores aqui pra amplificar a área aqui. Vamos abrir as paredes do vaso pra recrutar mais linfócito aqui. Aí você começa a ter aquela inflamação, começa a inchar, tá? É o linfócito T CD4 que faz isso. Por quê? Porque ele vê que a quantidade de células que você tem ali não é suficiente pra matar o patógeno ou pra destruir aquele tumor. Então ele começa a induzir inflamação, ele começa a auxiliar a resposta ali. Você tem aquela espinha na cara, nada mais é do que um patógeno residente que você tem ali, provavelmente um cravo, né, um aracnídeo. O cravo é um aracnídeo, é como se fosse uma aranha, mas você não vê, é microscópico. Tá ali dentro da sua pele e aí você tem o sistema imune tentando eliminar e se livrar desse patógeno que tá ali. Então quando forma a espinha, na verdade, é a capacidade que o sistema imune teve de orquestrar o recrutamento de linfócitos T CD4 e CD8 que estão ampliando ali. E o que são essas células? São células brancas do sangue, tá? Por isso são leucócitos, são células da fração branca, é por isso que o pus é branco, tá? Então começa a inchar ali na espinha, tentando eliminar. Mas pra isso acontecer primeiro, vocês precisam apresentar as suas células ali, as células dendríticas do local precisaram ir lá no linfonodo, apresentar um fragmento do patógeno, pra depois selecionar o linfócito T que vai ali induzir a inflamação, tá? Tchau, tchau.